Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Não, 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 não. Não, não m Ace Ui Xucis que é um gosto d будем? Vocês têm um não mais longe Uma mais 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 Augusto Muita mais mais Lгорão Ganhei Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou colocar Eu vou dar um, um pouco Eu vou dar um, não vou dar um, não vou. Uma coisa que você quiser Eu vou dar um pouco Eu vou dar um pouco Cano de um pouco Ou eu vou dar um pouco Eu vou dar um pouco Eu vou dar um pouco Gostei E aí Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Isso é bem Ele tem um Isso sempre vai para aqueles, é Também tem um Também tem um E depois ele tem um E depois ele tem um Ele tem um E aí Lá eu vou te fazer... Dêem um... Coi dao... Não. Não! Não. Agora eu vou te vamos aqui! Mas eu vou te ir para casa. Mas eu vou te dar essa coisa para aqui. Mas você não precisa sair do bêbamento! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E aí Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pra te dar um Me vou te dar um Não vou te dar um Hum! Esse aqui é o que vai ser bem melhor. Esse aqui é o que vai ter. Não, essa aqui é o que vai ser bem melhor. Eu vou te gostar para ver que vai ser bem melhor. Mas, você vai tomar melhor. O que vai ser bem melhor? Eu acho queisher quando estiver tem algo mais melhor. Um, a coisa tem que irá mais me amar. Não, tem um a ficar mais barato. Um, não tem um a ficar mais burro. Me importante, eu fico muito bem. Eu vou te ver muito mais melhor. Não é muito bom! Tinho da... Tinho da... Tinho da... Super bom mesmo! Cà chua... Cà chua... 5 de... 9 de... 5 de... Bây giờ... Bây giờ mình mẹ... Ngon quá lắm ạ! Mình đã... Bỏ hết! Ai nhớ quá! Quên thiếu cả nước ngọt! Nước ngọt mình bóc ra trước để mình uống rồi Tại nhạt quá! Nhạt đi các bạn! Các bạn mình... Các bạn... Bây giờ mình sẽ cầm... Cái này... Để ăn! Nhưng mà... Nãy tiếp tục ăn cái này trước! Bữa mình ăn rồi! Bây giờ mình về ăn trước! Gấu cầm! Một! À gấu cầm rồi! Bây giờ mình về ăn rồi mình! Mình rách xúc! Ngon bác! Ngon quá! Ngon như xúc xúc á! Ừ! Rách xúc xúc to bằng đầu bó! Không thì slop nên... Ngon quá! Khoan, nói thích thấy thấy cái này 코� plan! Ngon quá! Bỡ tròn... Bỡ tròn phức xúc! Ng provisionului! Hum Eu vou pegar um cúm de juíc Корna. Eu vou pegar um cúm de vermelho. Cachou bastante! Eu vou pegar um cúm de battele. Eu vou pegar um cúm de vermelho. Vou pegar um búm de vermelho. Muito bom! Eu vou pegar um cúm de vermelho. Eu vou pegar um. Foi um cúm de vermelho da 700. Doutinho está noizade. Boa noite! Boa noite! Vou comer um pouco! Não! É muito bom Eu vou com um biminho Não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou com a comida Não, não 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 Các bạn Các bạn Các bạn Vão Vão Mấy cái Đồ ăn này Ngon Thì các bạn Cho mình 1 like Lace Năng Ký Nha E E E E Bye Bye Basta de like, show me um louco, não kia, não só compartilhar nha. Bye!